Que é o fim do jogo, time do ABC. Olha essa bola que sobra pro Andrei Giroto! Gol do América! Enlouquece o torcedor do América no estádio Independência em Belo Horizonte! Um gol salvador de Andrei Giroto! Restavam poucos segundos pro jogo terminar! E o América chegou o gol da vitória pra cima do ABC! Num chute forte de Andrei Giroto! Lá no cantinho esquerdo! Valeu todo o empenho do Obina! Escorando ali pro Andrei Giroto! Chute no canto esquerdo de Gilvan! O América faz 1x0 pra cima do ABC!